Música A gente está recebendo aqui o deputado distrital, o doutor Charles. Boa tarde, doutor Charles. Boa tarde, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Há dois anos atrás nós tivemos o prazer de ser entrevistado por você. E eu dizendo que você, muito nova, já está com uma carreira bem conceituada. Parabéns a você. É um prazer estar aqui com você e com quem nos assiste. A ISTV é um sistema novo de informação. A IPTV aqui em Brasília já é a pioneira do Centro-Oeste. E a gente já chega em todos os lugares do Brasil e de fora também. América do Norte, América Latina, Europa. Então a gente atende vários públicos aí. São milhares e milhões de internautas aí por mês. Imagina, né? Um novo meio de comunicação. Então chega no mundo inteiro, rapidinho. Chega no mundo inteiro. E eu que venho dessa geração um pouquinho, a gente fica entusiasmado também de ver como nós hoje podemos chegar a qualquer continente rápido. E isso é muito importante para a humanidade, para que nós possamos cada vez ter, assim, ao invés de tudo isso, dessa parafernália, servir assim para automatizar, não. Que sirva para humanizar. Que sirva para que tenhamos projetos que a gente possa levar a todos os outros povos. É verdade. Levar informação para as pessoas, né? É verdade. Isso é muito bacana. Vamos lá, doutor Charles. O senhor é formado, é médico, especializado em ginecologia e obstetrícia. Falando disso, acho que isso foi um dos principais ganchos, porque o senhor se enfatizou muito na questão da saúde. E é isso, acho que um dos maiores chamarizes da sua carreira como político, que é a questão da saúde. A gente vem numa saúde que vem cambaleando, né, doutor Charles, aí, de muitos anos. É uma herança de todos os governos que a gente pega e hoje não é diferente, até porque eu acho que tem que ser um processo de dinamização muito bem estruturado para a gente conseguir reavivar a nossa saúde aí, que anda bem doente, né, doutor Charles. Quais são as medidas em caráter, assim, de rapidez que a gente poderia fazer para aliviar o nosso sistema de saúde público aqui do Distrito Federal, doutor? Assim, eu acho que a gente já fez esse diagnóstico, assim, todas as pessoas hoje têm um pouquinho do conhecimento do que está acontecendo. E sempre se bate na mesma tecla o problema do entorno e das pessoas que vêm de fora que oneram o sistema do Distrito Federal. É verdade? É verdade. Mas aí, já teve tempo de nós planejarmos, de nós buscarmos soluções para que realmente atenda esse povo. Nós temos uma capacidade de atendimento X, se nós temos, gente, dois, três X vindo para cá, então nós temos que planejar para receber essas pessoas. Então, nós temos visto, falado, todas as pessoas já sabem, as autoridades, para que a gente implante definitivamente o cartão SUS, porque manda de fora? Manda. Nós temos que atender? Temos. Mas então, nós vamos debitar na conta do prefeito que mandou, daquele município, do entorno, seja lá de onde for, vai depitar na conta dele, porque ao invés de comprar ambulância, ele vai realmente investir em saúde, porque aí ele vai ter o respeito do cidadão dele, que vai votar nele. Então, o político vai pensar duas vezes e vai investir em saúde de verdade. Então, nós precisamos implantar o cartão SUS, nós precisamos investir maciçamente nos programas de atenção básica, que as autoridades também já sabem, tem o discurso, mas nós temos que sair do discurso, a prática. A partir para a ação. É verdade. É isso que tem que ser resolvido. Então, nós temos uma faculdade de medicina hoje aqui no Distrito Federal, que a gente fica muito feliz, que já atua na comunidade, fazendo aquela parte mais básica. Lá na ponta, você pega aquela pessoa, por exemplo, pega uma pessoa diabética, vamos dar um exemplo. Ela lá, se ela for atuar lá, perto da casa dela, se ela for atendida lá, se ela levou um tropeção, fez uma ferida e foi lá, fez o curativo todo dia, fica boa lá. Se ela vai deslocar para um hospital, já num nível secundário, já, aí ela tem dificuldade, não consegue, aquela ferida cresce, aí ela vai perder o pé, aí perde o pé. Imagina uma pessoa, né, vai ficar sem o membro, amputada, vai ter todos os problemas decorrentes disso, vai ficar internada, vai ter gasto, vai ter custo. Então, se nós estruturarmos a atenção básica, o programa Família Saudável, mais na periferia, depois, no segundo momento, os centros de saúde, mas não adianta ter só a estrutura física com, realmente, as pessoas, né, os recursos humanos prontos para ver o atendimento, aí ela de lá vai para esse segundo momento, que seria atendido, com certeza, muita gente não iria ao hospital. Por que que tem essas filas horrendas aí? É porque as pessoas sabem que, bem ou mal, ela vai demorar 10 horas, mas ela vai ser atendida, então ela vai, realmente, lá para um hospital desse, causar todo esse transtorno que as pessoas sabem. E aí, aquelas que precisam, realmente, têm dificuldade de acesso, porque as outras que podiam ser atendidas, uma cefaleia, uma dor de cabeça, qualquer coisa que poderia ter sido atendida no programa Família Saudável, ou no centro de saúde, elas se deslocam para o hospital. Aí, sofre todo mundo com o sistema de saúde, dessa maneira. É verdade. Doutor Charles, o senhor ainda trabalha, ainda não? Não tem como? Continuo trabalhando. A minha vida é trabalhar. Você fala que trabalha como médico. Como médico? É. Aí, eu faço, mas hoje eu não tenho como estar indo a um hospital, cumprir uma escala, tudo, né? Porque não teria como, porque eu tenho que estar na cama. Mas eu faço, às vezes, a cada 20, 30 dias, mas a cada 20 dias eu escolho, por exemplo, a ONG Voluntários da Saúde na Samambaia, lá na 113, eu vou lá no ONG que a gente tinha fundado uns anos atrás e depois assumir outras diretoria, mas eu ainda vou, assim, às vezes, para atender as pessoas lá nessa cidade que têm carência de atendimento e eu faço esse atendimento. Muito bem, porque eu acho que o médico é uma profissão que exige muita paixão por quem escolhe ser médico. Eu imagino que o senhor, tendo sido eleito com essa principal proposta da saúde, seja muito requisitado para ainda ser médico, além de já ser político, né? É, você colocou uma coisa, eu acho que de suma importância. A medicina é um sacerdócio, né? Então, você nunca vai deixar de ser médico, porque, olha, quantas vezes, você colocou uma questão interessante, às vezes você é em viagem e acontece um fato grave e você tem que atuar. E você não vai deixar de atuar, porque você não deixou de ser médico. Então, muitas vezes, a gente acontece isso e hoje, às vezes, nós estamos em qualquer lugar, nós somos, assim, chamados a atuar e nós, realmente, eu tenho que... De vez em quando, exercer a minha atividade médica, com muita alegria, aliás, que eu faço, porque é o que você falou, é uma paixão, uma alegria, é um compromisso que você tem com as pessoas. É um compromisso, é verdade. É como se fosse um voto. É um voto. É um voto, né, doutor? É, e é um voto mesmo, né? É verdade. Um voto de hipócrates que a gente faz, né? Todo aquele juramento ético de vocês tudo, né? E você tem que cumprir aqui. É verdade. Doutor Charles, eu quero entrar em um outro ponto com o senhor, que é a questão da regularização dos quiosques, que eu sei que o senhor é uma pessoa muito ativa nessa questão de regularização, por ainda ser morador do Vicente Pires, uma área que ainda está nesse processo de regularização. Eu vi a notícia da semana passada do senhor falando sobre a questão da regularização dos quiosques, sobre a questão do aumento em mais de mil por cento. E o senhor falou que é contra essa questão. Por qual foi o grande motivo desse aumento, se muito significativo, doutor Charles? O que que se deu a esse impasse? Olha só, vamos voltar um pouquinho, que você fez também a pergunta que a gente precisa esclarecer, que é na regularização, Vicente Pires. Nós agora, no mês de março, provavelmente estaremos votando a RA30, que é criando a administração de Vicente Pires. E estamos reunindo com o governo, com o governo local, com o governo federal, uma vez por mês, para a gente estabelecer os critérios de base da regularização definitiva de Vicente Pires. E nós estamos bem adiantados, buscando um preço melhor, entendeu? Então, com o governador Arruda, com a Lúcia de Carvalho, todos reunidos para ver se a gente... Paulo Serejo, todas as pessoas, gerente dos condomínios, né? Então, para que a gente consiga entrar no entendimento, que as pessoas possam pagar adequadamente e a gente definitivamente regularize. E acaba com essa novela, né, doutor Charles? Isso. É uma novela. É arrastada, o negócio, parece um novelão mexicano, né? E aí, mas eu acho que agora a gente chega ao fim, a gente cria a RA30 da nossa Vicente Pires e também regularize definitivamente os condomínios do Distrito Federal, maiormente, que nós estamos falando aqui, lá de Vicente Pires. Uh-huh. Uh-huh.